A frente do veículo conduzido por Wilson Antônio Ledur foi completamente destruída. Parte da lataria da caminhonete ficou presa à traseira do caminhão carregado de aves. O agricultor de 61 anos morreu no local do acidente. A filha que o acompanhava, Gabriele Ledur, foi encaminhada ao pronto-socorro de Cidrolândia com escoriações leves, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O trecho da MS-060, onde o fluxo de veículos pesados é intenso devido às indústrias, é conhecido pelo grande número de acidentes. Quem passa pelo local reclama da iluminação e sinalização precárias.